da serra de nevada cá estamos nós por londres aqui junto à tower bridge desta vez por gibraltar ficamos aqui os nossos amigos macacos neste momento encontramos aqui na ilha 3ª nos berlens e vamos aqui ao jardim oriental aqui estamos a ver o que é que se trata este jardim oriental proibido a entrada de animais e vai uma lucila a fugir onde é que ela vai quer ter uma fotozinha ali já leva ali uma grafzinha uma lata de cerveja para o vidro apanhar tortugais vamos a ver aqui o que é que temos aqui este laguinho e a cascata estamos a ver aqui ao pé da estrada que o torre terras de nossos hermanos que o que é vindo o que é tratorugas aqui tratorugas nenhumas que elas apanharam todas temos ali uma placa qualquer o que é que diz aquela placa o parque oriental é o parque oriental estão a ver e aqui temos o para tirar selfies metem aqui o telemóvel metem-se 5 segundos 10 segundos vai-se para ali e fiz uma foto temos aqui esta estátua deve querer dizer qualquer coisa aqui com vários dragões o jardim oriental dois dragões aqui mais dois ali mais um ali e qualquer coisa mais uns pequeninos de si os animais a ver aqui e os animais é o signos do zodíaco eles são os signos do zodíaco estão a ver macacos da linha porco todos ai Os símbolos do judíaco chinês estão ali à volta desse monumento, dessa estátua. A porta da igreja é a dragona de lagar, da gota de lagar, mostra aqui a alhambra tradicional, quantos graus é fraco, acho que é 4,6 né, acho que é isso, é 4,6, é 4,6. Isto é tradicional, é tradicional, é tradicional aqui da alhambra, vamos ali, vai continuar, aqui algumas máquinas de ginástica, está fresquinho aqui, estou 30 graus, 30 graus, parece que estamos no verão, parece que estamos no verão, Mas ainda temos, então vamos lá esperar ali por Lucília, que ela cá bebe a sua bebida, para ver ali a serra, que deve ser para ali a serra de nevada talvez, ali para aquele lado. Estivemos já lá, podem ver os vídeos também aqui no canal, é a serra de nevada, não é? Não parece que é lá ao fundo, parece que é a serra de nevada, não parece que é a serra de nevada, sim, ali ao fundo, que a parte mais alta é a serra de nevada. Tem mais dois pedacinhos ali daquele lado, sim, e aí consegues ver melhor? Sim, olha, não é? Tem aquela alta além, depois tem mais dois pedacinhos ali daquele lado da outra serra a seguir, é, que é engraçado. E a gente teve além. Tivemos além, vamos lá ver, esta porta está fechada, não dá para ver. Vamos lá para as nossas gravações, aqui para o nosso show, o show tem que continuar, o público lá em casa está a adorar, quer ver aqui o Jardim Oriental, e temos hoje, como é que chama aquela replica que vai explicando ali as coisas, pivô, é pivô, é pivô das notícias. Ah Lucília, faz lá aqui a descrição, o que é que estás aqui a ver, a tua volta, para ir ficar. E agora vamos ver, é exclusivo, só neste canal, a Lucília a fazer as notícias. Ginástica. Isso agora deve estar a explicar, se calhar. Essa não sei. Esta não sabe. Vou passar para avançar, se calhar. Se estiverem em casa, metem nos comentários, o que é que as máquinas servem. Esta máquina está lá em casa, está lá parada, fazendo lixo lá na sala. Sim, tem uma partida. Este ninguém quer saber. Esta também está mais ornacional. Este não sabes. Ah, também tem a fazer ginástica Lucília. Esta só dá a explicação do ginástica, quem agora é esta? Esta também, põe-se ali os pés. Põe-se ali os pés, sim. Depois aqui faz. Xiu, 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 xiu. Está bem, esta é para o xiu, xiu, xiu. Esta é para fazer assim. Agora esta não sei também. Esta é para quem? Ah, é para detar e por volta. Esta é para fazer dominais. Ah, não. Esta é para fazer dominais. A barriga cheia, agora não pode ser nada. Já sei porque é que tu não vais para o ginásio. É, e agora temos aqui mais esta. Olha, anda aí uma lagartixa, também está aqui. É, também está uma lagartixa. É, também está uma lagartixa. Essa é para levantar o teu próprio peso. Sente-se de cadeira e levanta-se. Ah, é? É. Muito graça. Muito graça. E esta é igual a outra. E outra. Também é a mesma coisa, não é? Para semente. É, não. Olha-se. Esta é desse tipo ramo, esta aqui. E esta aqui. Não sei. É para rodar as ancas. Calhar, sei lá. Porque é isto? É para dar a volta. Não roda nada. A parte deste é rodar. Olha, roda isto. É para rodar. Sim? É. É para, 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 e esta, é para, e esta? Esta é para te avontar-se no ar. É para meter-se aqui as mãos e fazer-se força. Agarras-te aqui e para cima. Essa aqui é para aprender a tofonar-nos. Essa? Não, essa é para as mulheres aprenderem a rodar o volante. Antigamente fazia-se assim para tofonar. É para tofonar, esses eram os discos. Parece uma coisa de submarino, quase não. Agora está a nos agir, até aqueles cois dos nocinhos. Aí está arriscado ali o coiso. E está aqui, está aqui o disco. Parque infantil, 2 a 10 anos. Está lá, tem casas de banho. Tem ali vários abtrechos. E tem mais ali para catinhar ali com as patinhas ali dos animais. E Lucília está testadinha. Está testadinha. Já foi beijar uma doirinha, mas agora ainda está a digerir a fermentação. Está lá, tem casas de banho e tudo. Casas de banho aqui do lado esquerdo. Podem passar aqui uma tarde com os gaiapas. Pois é, para isso que serve. Agora tem menos água, porque antigamente estava com mais água. Mas havia mais água agora. Havia mais água agora. Está com esta seca. Está mais de mira, não é? Está isto aqui correr água, mas agora não está com água nenhuma já. Está aí, temos aqui a casa de banho. Para quem quiser ir a casa de banho. Poupar água. Pois, poupar água. Vamos lá ver como é que está aqui a casa de banho aqui na parte de dentro. Como é que é a casa de banho aqui espanhola. Tem uma sanita. Como venha. E deve estar na teoria não. A casa não tem. Pronto, mas está. Está bom, está limpinha o chão. E a sanita está limpinha. Não tem nada. Boa. Um bocado. Vamos agora para este lado. Temos aqui poucos quilômetros de mauga. Que lenta é essa Lucília? É bambu. Bambu? Sim. Ah, estamos aqui no bambu. Bacana se dá como se dá lá no... Bambu. A gente tem lá uma coisa que vende bambu. Sim, temos lá. Eu não amo bem onde é que é. Temos lá que vende bambus. É, chama-se Bambu Parque. Sim. Trabalha lá Fátima. Sim. Lá perto do antigo Zemar. Não. Zemar no Santo Eutónio. Não, não Santo Eutónio. É lá para Santo Eutónio. É caminho de Santo Eutónio. Não admira. Caminho de Santo Eutónio. Então vamos ter uma liçãozinha de botânica. Dada pela Lucília. Vai explicar agora um pouco aos telespectadores. Como sobreviver no jardim. Olha, anda a fazer lixo. Anda a fazer lixo? Sim. Mas não está aqui lixo. Graças a Deus, mas há muitos que têm lixo. Corri aqui água antigamente, mas agora não está correndo. Corri boa, lembras? Corri muita água agora não. Agora ainda corre nada. Tem que se poupar algumas coisas para outras. Então, só um pouquinho. Sem uma cena assim. Mas não consegui dar água. Parece que nem estava a ser tão altas que os arbustos. Estão muito mais altos agora. Já passaram 4 anos, 3 ou 4 anos, a última vez, 5 anos já, 5 anos, estamos ali a ponte, não há pena ir para aí, não há pena que tem alguma coisa lá em cima também, tem alguma coisa lá em cima, mais acima, vamos ver, aqui a ponte, agora está tudo seco, corre aqui a água, que era um regalo, agora já não há água nenhuma por enquanto, ali, agora não, vinha dali, para baixo, as yucas, mas aqui, isto aqui é a yucas, é pá, as yucas estão a ver, 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 porque deve estar aqui, só o xampo aqui, e o que é que eu queria correr a água, agora já é tudo seco, pois lá é Vila Nova, não há para se não ficar com lá nenhuma, está tudo seco agora, porque não, está na crise da água, estas é que são bonitas, estas são da mesma raça destas, da mesma raça não, da mesma família, são as terlícias, está esta flor assim, mas depois abre aqui, parece uma galinha, um galo, com uma crista, assim, ah, lá cá estou ali, sim, parece o bico, não é? Estas parece são gigantes, parece ali o bico, parece ali o bico, parece ali o bico, parece ali o bico, aqui, a gente vinha ali, era até aquele banco só, dali não se passava me parece, pois ali se não passa, e depois a água correia aqui, é pá, mas acho que bem, se há pouco a água não desperdiçarem assim também, este pinheiro é que eu não amo, mas este pinheiro também é bonito, é da família dos pinheiros, não lembro não, isto aqui, o que é que era isto aqui, lembras-te? não, mas tinha umas placas, não é? não sei, só vendo as fotos deve ter para lá, não sei para onde sei, só vendo fotos que eu tinha tirado na altura, já acabei as fotos aqui do meu jardim, e nós estivemos a subir aqui este, mirador, fazia aqui uma geral, jardim, estou vendo lá em cima nas casinhas da serra, gosto pra onde está pontif Magna das voltantes, Fete é bom, não é? Esta planta está cravadinha na cosquenilha, é a cosquenilha, é o que faz lá nas nossas plantas, nas nossas árvores de fruto. Eles dizem que não, mas isto vem da formiga, a formiga depois vem e depois como isto é doce, forma esta coisinha e depois faz tipo uma conchinha, que é a cosquenilha, e se isso mata as plantas, as plantas e as flores, não todas as flores, mas esta deve ser doce. Eu não sei que estou a ver bem que planta é essa, que é essa, mas para o reino ela deve ser doce, porque ela só faz isso nas coisas doces. Saberem em casa, metem na descrição, qual é o nome da planta? No limoeiro também fazem, e nas laranjeiras, e nas videiras, e cá diz que isto é a formiga. Há quem diz como é, mas depois a gente mata aquilo que tem lá uns ovos lá dentro, mas tem que ser sempre a queimar. Olha foi aqui que o nosso vim Vítor ver a trapadeira deles, essa roxinha. É igual. E olha lá aquele bambu. É um grande bambu, estou vendo aqui à frente este bambu. Não bonitas. Isto não podes comer. Não é isto que se come. É só o rebentos. É só o rebentinho. Rebentinhos é aqueles assim, tem se calhar um palmo depois da terra. Senão depois já é duro isto é bonito é para fazer bambu. Vamos ver. Não é igual aqui a rebentos. Acho que aqui assim não sei o rebentos dá. Só que já há umas boas, olha já estão em secas aí dentro. Já dá para fazer muita coisa. Não pode tirar isto daí. O rebentos não é este rebentos. As pessoas pensam que era este rebentos que se come, mas não é isto. Elas estão na terra. É tipo isto. Aqui só que é a rebentos que nasce na terra. Lá no bambu o parque tem. Às vezes tem lá. Mas não é sempre tem porque aqui a terra não tem. Olha lá as coisinhas bocadinhas. O que é isto Paulo? Então não é uma remaneira pá. É remaneira? É parecido que era. Isto é tipo bolsai já. É bolsai remaneira? É tipo na vez. É pequenina. Olha lá as irmãs pequeninas. É tipo um bolsai. Arruma pequenina. Isto é mais uma série de elas ali. Deve ter sido um bolsai e eles fizeram naipela não morrer. Agora até desenvolver as irmãs são sempre pequeninas. Isto é bonito. Eu acho que isto está aqui. É tranquilizante. É zen. É aquele lado da coisa da fonte. Será que já não é nada. Pois sim. E entregaram também lá aquilo não foi? Não acho não. Não? Não. Pois ia ser mais desenvolvido certos parques que temos lá em Portugal. Isto é limpar garrafas. É esta aqui? É. Por causa desta florzinha. Parece que são as coisas que se comprava para limpar as garrafas. Uhum. E os biberons dos gatos. Pois. Parece uma borricheira. Não deve ser não. Mas olha também tem mal nas folhas. Ah mas isto pode ser aí por causa da estrada. E estas pontinho? Este preto não é ver? Isto é mal. Mas pode ser aí da estrada. Isto é com os conilhas. Estas coisas estão com esponilha, veja, são bichos. Olha, esta está também travadinha. Ata, se não derem aqui uma química, isto vai toda a viola. Ou puserem o bicho para combater, e se a gente lá puser uma não conseguiu. Não conseguiu combater a esponilha. Onde é demais não aconselho. Ovo está a correr, está para ir para baixo para as canalizações desse tempo aí. Já não está um lago ali com peixe. Depois está ali o lago. E acho que tinha cagas ou tartarugas, mas estava a dizer para não recolhermos. Acho que os olhos foram todos. O céu devem estar escondidos. Acho que está ali uma perdição, não é? Não devem estar escondidos porque quem os vê por aí não os levava. As pessoas compram nos pequeninos assim. Pois o bicho cresce, eles não os querem lá em casa, vêm jogá-los fora. Pois? Achas, e vinham buscá-los. Pois, isso é verdade. Não, não, não. Olha, outra doente. Outra doente, pois? Estão descontados. Pode ser? Não, não, não. Não, não, não. Vai que o pôs tem cheiro por a porta para a folha mais a porta. Claro. Vamos lá, vamos lá. Olha, aqui também é a rua. A casa do Buda, a casa do Buda, a casa do Buda, temos aqui a casa do Buda, tem um Budazinho, a casa do Buda, tem ali um templozinho, estão a ver no chão ali, mas com a casa do Buda, umas plantas e tal, a casa do Buda, vamos seguir caminho, e para a frente aqui é caminho. É de água da rega. É de água da rega? É de água da rega. O chuveiro é este aqui, não é? Os chuveiros aqui, apontam para todo lado, depois tem que rodar, tem que filmar, tem que arregar tudo. Desculpe, está a ver, 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 está a ver... Agora filmos a que a entrada, ok? O Jardim Oriental, bem querido, ano de 2011, anda cá, vamos seguir a metelagra aqui ao pé, mas fazemos aqui a capa, eu vou dirigir-se aqui à parte da fumadora, aponta para ali, assim guarda, pronto, assim, temos a capa, temos a capa feita, muito bem. E é na Avenida da Democracia. É na Avenida da Democracia, estão ali, o poste, o cartaz, o cartaz, o placa, Avenida da Democracia. O Jardim está a ver tudo desidado, é que eles fecham isto, vai estar ali à ponta, e pronto, o nosso carro ficou para ali, está ali, pelo carro branco, nosso carro está ali estacionado, está numa loja chinesa também, com um supermercadozinho, também tem os bons preços, também se quiser comprar alguma coisa para ver, ou isso assim, e virem para o Jardim, podem vir. Bem, espero que tenham gostado aqui do Jardim Oriental, aqui por terras de Malga, aqui por nossos hermanos espanholos, e até breve, e não se esqueçam de ver os próximos vídeos, está aí, não é que nem agora, e não perca o próximo episódio, porque nós, também não. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. Obrigado.